Hoje eu vou cortar o cabelo e eu vou fazer um K e um D aqui na minha cabeça. Tudo pronto aqui, gente. Daqui a pouco eu vou cortar o cabelo e eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. É o K de Kathleen e o D de Davidzinho. Começamos trampo, agora vai vir o Kzinho e o D. O que você acha, Lázio? Vai ficar da hora, mano? Mano, quem que faz... Não, na moral. Quem que faz a inicial da namorada na cabeça? Acho mó estranho, né, mano? Ai, ai. No cabeleireiro me falaram que a Cat tava passando mal em casa, que ela tava miltondo. Então eu fui voando pra casa, abandonei tudo no cabeleireiro. Voltei com metade do cabelo cortado, metade do cabelo não cortado. Agora que ela tá bem, eu tô voltando pra lá pra terminar o corte e eu vou mostrar pra vocês o K e o D. Terminou, gente. Chegando agora no carro, eu já mostro pra vocês como é que ficou o K e o D aqui atrás. Cheguemos! Resultado, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou meio cortadinho, mas pelo menos ficou o K e o D. Eu tô muito feliz, espero que ela goste.